Antes de querer que Jesus entre na sua casa, ele precisa entrar em alguém que tem o sobrenome primeiro. Se Moisés Martins da Rocha não mudar de vida, a família Martins e a família Rocha vai ficar a Deus dará. Eu preciso dar o primeiro passo para de pecar, reza mais, melhora sua conduta, melhora o seu caráter, melhora a sua mania, muda a sua postura, ei, uh, chandala de cana, fogo, vida nova, uh, uh, vai passar seis, sete, oito anos, Jesus vai pegar um, vai pegar outro, vai pegar outro, vai pegar outro e você vai dizer, sabe por que pegou todo mundo? Porque começou pegando eu primeiro. Mas do jeito que está, não dá. Diga para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara, por favor. Outro dia a mulher chegou no meu escritório pedindo oração, não me pede oração não. Eu queria pedir oração para o meu marido, eu falei, pois não. Levanta a saia, deixa eu ver seu joelho. Não tinha um calo, estava tudo depilado, hidratado, cheiroso, parecia boticário. Eu falei, a senhora reza o texto? Falei, a senhora vai à missa todo domingo? Falei, a senhora assiste novelas? Eu falei, não tem como a gente rezar pelo seu marido, porque é diabo e capeta, vocês dois se merecem. Ela falou, eu não entendi, eu falei, então deixa eu falar português minerado. Se Deus precisa salvar alguém na sua casa, primeiro precisa ser a senhora. Porque vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 43, que a mulher consagrada ao Senhor santifica o casamento. Se Deus não pegou seu marido ainda, porque não conseguiu pegar nem a senhora. Diga para quem está do seu lado, deixa eu ver essa manga aí agora. Diga para quem está do outro lado, tomou? Primeiro passo, para que a sua família seja restaurada no poder e no sangue de Jesus Cristo. Qual é? Diga comigo. Alguém lá em casa precisa dar o primeiro passo. Bate a mão no peito de quem tem que dar o primeiro passo aí? Você. Você. No seu peito de quem, eu vou cuidar da minha vida. Vou parar de encher o saco da minha família. E vou me converter. Essa eu preciso contar. Eu fui pregar o encontro estadual da renovação carismática em São Luís do Maranhão. Cheguei lá domingo, tinha oito mil pessoas. Porque eu sou chique também. Na hora do almoço, a senhora pediu para que eu pudesse fugir do retiro para orar pelo filho dela. Não me pede oração, não. Quando eu olhei, cinco pregação, calor infernal. Oito mil pessoas. Eu falei, gente, como é que eu vou sair daqui para ir na casa de uma mulher e orar pelo filho dela? E o Espírito Santo falou, vai que eu estou mandando. Eu falei, sim, senhor. Saí-me pelos fundos, abri mão do meu almoço e fomos orar. Cheguei lá, bati na porta do quarto, entrei na casa do moleque, fechei a porta, sentei na cama e falei, Mineiro já é folgado, missionário piorou. Eu já estou dentro da sua casa, dentro do seu quarto, a porta fechada, apontei o dedo no nariz dele e falei, Ei, a sua mãe tem 30 anos que ela está na renovação. Por que você não muda de vida? Ele falou, você não conhece a minha mãe. Ele falou para mim, ela é pirracenta, ela é temosa, ela briga com meu pai e chega a ficar uma semana sem falar com a gente. Ninguém pode pisar no calo dela que ela vira uma jararaca. Aí eu penso, se for para eu participar do grupo de oração e ser assim, eu prefiro não ir. Eu estou certo? Falei, você está certíssimo? Eu com uma jararaca dessa em casa, orando em língua. A única coisa que eu não ia querer era igreja. Responde para mim, por que aquele menino não gostava de igreja? Porque a pessoa ia toda terça-feira no grupo de oração em Maringá e nada mudava. Você está entendendo ou não? Diga para quem está do seu lado, começa por você, por favor. Eu fiquei com dó daquele menino, aleluia. Eu falei, eu vou orar por você, irmão, em nome de Jesus Cristo, você vai ficar bom. Não deve ser fácil ter uma cobra dessa dentro de casa, é carismática. Vamos orar. Coloquei a mão na cabeça dele, comecei a orar, o menino chorou. Porque não é fácil, é uma opressão ter uma mãe carismática, deve ser. Chorou, prometeu que de tarde ia na minha pregação, acho que ele gostou de mim. Quando eu abri a porta, a mulher estava com o rosário lá fora, parecia mãe de santo. Quando eu abri a porta, ela falou, e aí, deu certo? Eu falei, tudo resolvido. Ela falou, o que você tem para me falar? Eu falei, que a única pessoa que não presta nessa casa é a senhora. Diga para quem está do seu lado, vai cuidar da sua vida. Você é orgulhoso, vaidoso, arrogante, xiliqueiro, pirracento, vive chorando, reza todo dia. Canção nova ligada 24 horas. Rádio católica do Paraná o dia inteiro. E ninguém aguenta você. Para Jesus entrar na sua família, precisa entrar na vida de uma pessoa primeiro. Muda hoje, faz uma aliança com Deus. E eu prometo para você, em nome de Jesus Cristo, desatos após capítulo 16, versículo 17. Crê você primeiro. Crê no Senhor Jesus. Está entendendo? Vírgula. E será salvo você e toda a sua casa. Alguém precisa dar o primeiro passo. Se você entendeu, dá uma glória a Deus. E será salvo você e toda a sua família. E será salvo você e toda a sua família.